E aí galera, voltamos aqui da maior universidade, né? Da Espanha E vou mostrar o outro lado, né? Essa parte aí, ó, tudo isso é universidade, ó, daqui é só a frente Tá? Só a frente. Aí eu já vi o lado de lá um pouquinho que deu, acompanha os vídeos E agora eu vou por aqui, né? Então eu animo vocês aí, galera, a chegar a ver esse vídeo aí Se quiser estudar fora, a essa universidade aqui, em Astúria, em Rihon, Astúria E ela pega todo esse daí, ó, toda essa extensão. Vou até ali, não vou muito longe Porque é aqui pra conhecer essa universidade toda, meu amigo, você se perde aí dentro Você se perde porque eu entrei, né? Não continuei porque tem que ter autorizações pra filmar aí dentro Né? Assim, é... depende do que você esteja fazendo, segundo eles me disseram Né? Mas se eu quisesse entrar e filmar mais na cara de pau, eu filmava Porque isso... é... isso eu tenho muita Então, eu entrei, cheguei entrando E dá pra conseguir essas imagens pra vocês aí Depende, né? Porque às vezes, gente, você pode sim entrar pra filmar com o celular Né? O que acontece é que não se pode é... é filmar... Nossa, ela é muito grande, né? Desculpa É... você não pode é câmera, né? Câmera E o pior, gente, é que tem entrada pra tudo quanto é lugar, ó Entrada aqui, você vai, sai aqui, entra aqui Aí já tem no outro lado, é uma universidade muito grande, gente Não é uma universidade não, é um mundo Aí tem quase uma mini cidade, né? Vamos dizer assim A universidade é realmente muito bonita Tudo muito bem cuidado É... você vê que... cara, pra limpar tudo isso Aparece a grama, é muito, muito trabalho Né? E eu vou trabalhar nessa universidade aí Tô profetizando já Vou pegar meu ônibus, vou vir E vou trabalhar de limpeza aí Eu já vou botar meu currículo aí E daqui a pouco vocês estão desfrutando Porque se eu trabalhar aí, meu amigo Vou dizer uma coisa pra vocês Se eu chegar a trabalhar aí... Se eu chegar a trabalhar aí dentro Vocês vão ver o tanto de imagem que eu vou fazer daí de dentro Porque eu sou assim, entendeu? Sou cara dura, né? Olha o tamanho dessa universidade Olha o tamanho dessa universidade Isso aqui tudo é universidade, tudo Tudo Essa extensão toda Você entrando aí, você se perde Aí deve trabalhar muita gente Quantos funcionários devem ter aí? Um... Olha aí, olha o lado dela O fim terminou, né? Então essa aí é a universidade Eu vou dar a volta nela pra vocês Né? Pra que vocês vejam todos os lados dela Nossa, cara Que universidade Essa universidade tá de parabéns Vamos filmar aqui também ao redor As coisas um pouco Aqui Pra que vocês tenham um panorama Legal aí, né? Então Aqui, ó Tá parecendo sabe o que? Um presídio de segurança máxima Olha aí Essa parte aqui Nossa, ela é tudo isso Ó Aí, ó Vou passar aqui Tá? Vou acompanhar aqui as Chavalitas, né? Como diz aqui na Espanha As meninas As chavalas Afinalas que a gente tem aqui Fala Gente, ó Tchau Mikas Pintанные O que é isso?